Quem vai levar a melhor na prova mitos e verdades? A Ana da equipe vermelha ou o Zé Maria do time azul? Ana, facas afiadas podem cortar mais facilmente seus dedos. Mito. É um mito. É mais fácil um cozinheiro se cortar com uma faca cega por causa do esforço pra conseguir o corte. Valdiceia, sem ajoelhar, por favor. Deixa eu tirar dois de novo, eu errei demais. Tirar dois de novo. Dá um C. Três. Oh-oh. Zé Maria, as bananas podem ser colocadas na geladeira. Ah, é verdade. É verdade. A casca da banana vai ficar mais escura, mas ela vai continuar boa. Vai continuar boa. Bruno, não. P*** meu! Pra mim não foi muito difícil assistir o Zé respondendo errado ou certo. Eu acertei algumas e errei algumas também na minha cabeça. Então ficou, acredito eu, bem pau a pau. Pra essa prova, a Fribois selecionou dois cortes de carne que você pode confiar de olhos fechados. A fraldinha e o contra filé. Zé Maria, como representante do seu grupo, você pode escolher o corte de carne. É o contra filé. Então a equipe azul inteira vai utilizar o contra filé e a equipe vermelha vai utilizar a fraldinha. Além disso, vocês vão ter uma hora pra fazer esse preparo, enquanto a equipe perdedora vai ter 45 minutos. Faltando tempo, é sempre a desvantagem. A vantagem da equipe vermelha é que vocês também vão utilizar um corte da Friboi. Uma carne que tem garantia de origem e um rigoroso controle de qualidade. Pessoal, valendo! Ah, ter um tempo a mais pra fazer a prova é sempre bom, né? Você pode trabalhar com mais primazia ali os alimentos. Foi de medo. Foi legal. A gente consegue no mesmo dia. Ai, 15 minutos a menos de novo. Faz muita diferença. Hum, que gosto de ovo. Você não vai lavar essa cara, não? Não carece. Eu tô aqui paradinho, olhando pra esquerda e a meleca descendo, assim, na cara do Bruno. Aí descia uma meleca daqui e eu ficava olhando e rindo, né? O Bruno, cara, tá ótimo com isso aí. Pimenta no p*** dos outros a refresco. Não tem essa. Vamos pra cima sujo, com ovo, com farinha. E dá nada. Como é que tá a pele aí? Espetáculo. Espetáculo. Tá travado, não dá pra sorrir. Eu tô praticamente um bife empanado. Vamos! Assustou. Qualquer tempo é válido, né? Então, é sempre ruim ter tempo limitado na hora de fazer as provas. Alguém pegou meu pano. Foi aqui. Eu deixei agora. Sério. Gente, pega outro. Ei, mulher. Gente, não foi. Não foi eu. Não, eu montei tudo aqui. Vocês pegam. Isso não é certo. Eu abri mesmo meu kit com meu nome. Eu cheguei. Pegou tudo. Mas, gente, falta de respeito é óbvio, é meu. A faca tá lá, tudo tá lá, meu nome tá lá. Você sabe como usa o motor? Não. Só a Isa. A Isa só. A Isa não quer me mostrar. Ah, eles sabem. Eu acho muita sacanagem fazendo isso com pessoas. Ó, tá bonito, hein, Renan? Eu vou fazer uma massa à base de beterraba, pra ela ficar numa cor rosa, indo pro vermelho. E vou usar o contra-filé moído. O que muita gente não usa. Cabe as vistas, tem por lá. Maneiro, ó. Legal, né? E resolvi jogar um molho mais impactante, que é um molho de manteiga de amendoim. Ai, eu tô preocupado se você vai ter tempo de cozinhar essa massa. Eu vou cozinhar, chefe. Porque a gente perdeu 15 minutos. Estamos na merda mesmo. Que boa ideia. A última coisa que eu lembrei foi do cogumelo, que eu tinha que maçaricar ele todo. Coloquei em cima do prato e a burra que foi lá maçaricar, esqueceu e... Bah! O prato estourou. Ana, o que aconteceu aqui? Fui maçaricar o cogumelo em cima do prato, chefe. Desculpa. Pois é. Vou descontar da sua caixinha. Ok, chefe. Que vergonha. Que burrice, que vergonha. Mas acontece, né? Um minuto. Oh, não! Mano! Come on! Come on, manoto! Eu não tenho nada montado. Não tenho prato. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agora! A única coisa que eu penso é jogar as coisas no prato e colocar ela na frente. Tanto que Deus quiser. Tanto que Deus quiser. Bom, chegou a hora de ver o resultado da prova, mas antes, a equipe azul tem cinco pratos e a equipe vermelha tem seis. Como vocês venceram a primeira prova, Zé Maria vai até o passe da equipe vermelha e elimina um dos pratos. Qual prato você eliminou? Eu eliminei uma massa verde com um caldo branco que tava lá. Se ele me tira, é porque ele acha que eu sou um adversário forte. Já estou pensando nisso. Vamos começar, então. Zé Maria e Ana. Eu acho que ninguém aqui quer perder pro Zé Maria, em hipótese alguma. O chefe é um miolo de contrafilé grelhado, servido bem mal passado, temperado com mostarda de Dijon e ervas finas. Servido com uma salada de legumes diversos, sobre uma cama de caviar de berinjela. E o molho, na França, eles chamam de jus gras. Nada mais é do que o molho da própria gordura da carne. Gostei muito do ponto da carne, tá bem temperada. Os legumes estão bem saborosos. Parabéns. Obrigado, chef. Eu fiz um creme de alho poró com manteiga e a fraldinha selada rapidamente e o cogumelo tostadinho. Quantos pratos você quebrou pra me trazer um cogumelo? Seu prato não tá ruim, tá bom, tá saboroso. Mas acho que nesse nível da competição, eu espero que realmente vocês me tragam pratos mais complexos, mais elaborados. Por isso que a Vitória vai pra equipe ao Zé Maria. E apesar de eu ter feito um prato que o chefe gostou, não foi o suficiente pra ele que faz 35 ingredientes. Então, paciência, né? Renan e Adriana. Não tô muito confiante, não. De todos os meus pratos foi o mais feio. Porém, saboroso. Linguiça. Velha conhecida. Só que essa aqui você fez. Totalmente na mão. Como é que você conseguiu a tripa pra fazer a linguiça? Eu retirei de outra linguiça. Criativa. O sabor lembra mais uma cafta. E todo o tempo que você teve pra fazer a linguiça, você não teve pra fazer o acompanhamento. É só pra não servir assim. Desculpa. Desculpa. Desculpa eu. Nem temperou a mozzarela. Daí a mozzarela eu botei lá por falta de tempo de acompanhamento. Na boa, não sei se era melhor sem ou melhor com. Bom, chefe, eu fiz um capelete. Com o ragu do contrafilé pra mostrar que o contrafilé pode ser feito de outra forma, não ser grelhado. E o molho é a base de pecorino. Você teve uma hora pra fazer esse prato? Sim, chefe. Podia ter trabalhado um pouco mais na apresentação. A carne dentro tá um pouco dura. E eu acho que o creme tá mascarando todo o sabor da carne. Tava gostoso, tava uma massa boa. Só que, pra prova, eu tinha que ter destacado um pouco mais a carne. Você pecou no seu acompanhamento. Eu achei a ideia da linguiça ousada. Porque você fez. Você foi atrás da tripa. Tá saborosa. Mas eu esperava um pouco mais do conjunto do seu prato. Mesmo assim é suficiente pra ganhar do prato dele. Qualquer carne eu ia arrasar. Beijo. Bruno e Mariana. Com o prato assinatura e esse prato, acho que foram os dois pratos que eu tenho mais confiança em entregar ao chefe. Eu fiz uma páprica schnitzel com contra filé. Acompanhamento. A batata. Tradicional. Carne de batata. Cozida. A milanesa foi uma homenagem a sua performance na prova? Essa tá melhor empanada do que essa. Graças a Deus. Eu só tenho um pouco de dúvida quanto a servir a milanesa coberta com molho. Nunca é legal você colocar o molho por cima porque acaba amolecendo o empanamento. Fiz uma semolina cremosa com cogumelo satiado. Fiz a fraldinha. Trufada. Finalizada com azeite de trufa. Dispensável. Dois pratos bons. Trabalharam bem a carne. O acompanhamento não empolgou. Ponto pros dois. Muito orgulho de empatar com o Bruno. Eu acho ele um bom cozinheiro, um competidor forte. Rodrigo e Carrie. Tô apreensivo, mas tô muito confiante porque realmente eu sei o que eu botei dentro desse prato. Eu fiz uma quinoa com um sofrito um pouquinho levado pro lado oriental, leva um pouco de gengibre. Eu fiz um contra filé com crocante de temporar e o molho é um molho que eu chamo de thunder, que é um molho de manteiga de amendoim apimentado. O seu prato tem textura, tem sabor, a carne tá bem cozida. Prato bem feito. Obrigado, chef. É um prato mais fino, um prato mais elaborado, brincando com textura, cores, molho. Carrie. Eu fiz creme de parmesão, a camada de creme de parmesão de baixo, fofale, e tipo de bolognese a la arrabiata. Desculpa, com champignon. Bolognese arrabiata? Sim. Eu comeria dez pratos desse. Mas não numa competição como essa. Ponto pra vocês. Se ele quer comer dez pratos, ele foi gostando. Eu acho que foi mais sobre, talvez, presentação. Diego e Val. É um clássico inglês. Morei na Inglaterra e comia muito essa tortinha de carne e tal. Eu acho que o chef vai gostar. Eu vou começar a acreditar que você só sabe fazer torta. Eu fiz um beef pie e daí eu fiz um ragu de contrafilar. Fiz uma cama de purê de batata com cebola caramelizada. Coloquei no fundinho e fiz um ragu legal. Já sei a cama. É uma boa torta. Só que você me surpreendeu da primeira vez. Na segunda, já não é mais surpresa que você vai me trazer uma boa torta. Mas daqui pra frente eu vou fazer algumas coisas mais ousadas, né? Vejo que alguém andou praticando quenelle, né? Chefe, eu fiz um purê de batata rústico, legumes grelhados e a fraldinha. Eu coloquei um molhinho de shiitake e uns alhos fritos por cima. Sem sal, sem sal. Gostoso. Fiquei com medo de salgar os legumes com a batata com o molho da carne que estava um pouco mais salgado. Se isso aqui fosse um reality de stand-up, seu acompanhamento seria uma piada muito sem graça. São detalhes que precisam ser corrigidos, precisam ser melhorados. E você com a sua torta. Será que a Val com seu purê de batatas rústicas vai empatar a prova? Ou o Diego com sua torta de carne vai dar mais uma vitória para o time azul? Por favor, isso aqui vai para a minha família. Ou o Diego com sua torta de carne vai vir milh grátis rústica. E por favor.